Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Destas terras morenas Seus rios Seus cantos E as noites serenas Abençoai As cascatas E as borboletas Que enfeitam as matas A verdadeira Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvir as preces Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai 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 Amém Maria 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 É um dom Uma certa magia Uma força Que nos alerta Uma mulher Que merece viver E é mais como outra Qualquer do planeta Maria Maria É um som É a doce Mais forte De venta Vem com a gente Vem com a gente Que nem quando deve Chorar Que não vive Apenas aguentar Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Entras no corpo A marca Maria Maria Mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter amor É preciso ter graça É preciso ter sonhos Sempre Entras na pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Maria Maria O som É a cor O suor É a dose Mais forte E lenta De uma gente Que ri Quando deve chorar E não vive Apenas aguentar Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter sonhos Sempre Entras na pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Mas é preciso ter gana É preciso ter raça É preciso ter um sonho Sempre Entre essa pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ae 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 Entre essa pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ae Ae Arrê, 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 arrê Quem traz na pele essa marca Possui a escamania de ver pela vida Uhul, gente! Uhul! Muito bem! Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse arrê, arrê, arrá com todo mundo cantando, junto. Vem todo mundo aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! A gente tentou, sabe, Mari, cantar junto? A gente vai fazer de verdade agora, tá? Fumo, vem! Arrê, 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 arrê Quem traz na pele essa marca Possui a escamania de ver pela vida Vamos lá! Arrê, 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 arrê E a pele essa marca Possui a escamania Tá acabando, ó Ó, vamos lá! Arrê, arrê, arrê Ahê, 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 ahê Agora eu quero saber uma coisa Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo um ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficar ao mar quase Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu covar meu corpo na dor Me alivie o peso da cruz E terceira por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E acalma O meu coração Grande é a precisão A precisão A misericórdia E o perdão Acalhando o corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendem a nós Vossas mãos Tocam em portão Nos nós Vossos filhos Deus é o meu Agora Nossa Senhora Perder a mão Perder a mão Cuida do meu coração Minha vida No meu destino Fora dos anjos Nossa Senhora Perder a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Viva 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 Que lindo Esse coral aí Música Fonte de amor E luz estrela Que conduz Aonde vai a estrada A fé que alimenta E o poder Quem não crê em nada É a força de uma oração A prova do peito Seu manto azul É salvação É salvação a toda hora É lágrima de quem não chora Nossa Senhora Me encobre com o sol Me encobre com o sol Enxuga o meu corpo Perdoa se eu não sei rezar Estenda a sua mão Estenda a sua mão Me abre o coração Me ensina a saber amar Me encobre com o amor O amor mais puro e verdadeiro Prende meu perdão Prende meu perdão Que abre o coração O povo brasileiro Liga pra gente 0300-210-1210 Telefone da nossa família Dos devotos Fonte de amor O amor e luz Estrela que conduz Aonde vai a estrada A fé que alimenta A alma e o poder Quem não crê em nada É a força de uma oração A prova do peito Seu manto azul É salvação a toda hora É lágrima de quem não chora Nossa Senhora Do Brasil Me encobre com o sol Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda a sua mão Me abre o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu mundo De paz e amor O amor mais puro O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro Do povo brasileiro Me cobre com o sol Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Perdoa se eu não sei rezar Estenda a sua mão Me abre o coração Me abre o coração Me abre o coração Me ensina a saber amar Estenda a sua mão Estenda o seu mundo De paz e amor Do amor mais puro e verdadeiro Bendito é o meu pranto Bendito é o perdão Bendito é o meu pranto Sem ficar o concebida A Virgem imaculada A Senhora Aparecida A Virgem imaculada